Boa tarde, Fábio Moraes é o meu nome. Fiz-me presente no curso de scouting com o diretor esportivo, o ministro Tony e o CanoTec. Eu recomendo a todos os clubes que têm um departamento de scouting para que incentivem e para que façam formações, que é muito importante esse procedimento, esse conhecimento, porque é de mais valia. O scouting não só para o futebol, a nível de todas as modalidades esportivas, é uma combinação de metodologias que nós temos para reforçar, para aprender, para formar, para ensinar tanto métodos de ataque, métodos de bloco defensivo, métodos individuais para a qualificação dos jogadores, para a qualificação do conjunto como equipa. É muito importante, portanto, eu recomendo até a nossa federação de futebol para que possam formar os seus funcionários, os seus representantes nesta área, porque é uma mais valia. Hoje em dia o scouting é uma das ferramentas mais importantes no mundo esportivo, em qualquer uma das modalidades. Vimos até que os grandes clubes a nível mundial, as grandes seleções, hoje têm um potencial enorme, muito por conta disso. Hoje em dia há formas de, em menos de cinco minutos, nós conseguirmos taxar o jogo em direto, o jogo a decorrer em direto, nós conseguimos taxar no sentido de que o homem de scouting, o homem que está a filmar o jogo, que faz parte da equipe técnica, ele consegue ver os erros da equipa ao defender, os erros da equipa ao atacar, consegue ver os erros defensivos da equipa que está a jogar contra nós, ou que está o adversário, e nesse período de tão pouco espaço de tempo, de dois, três a cinco minutos, ele consegue passar essa informação, mesmo no intervalo, consegue apresentar todos os erros, todos os aspectos positivos, em menos de cinco minutos. Então, é muito importante para que as equipes tenham essa preocupação, e se organizarem nesse sentido, e criarem uma mais-valia, com muito conhecimento e enriquecimento nessa área. Obrigado.